E aí, meus gamers, beleza? Eu estou aqui, via Discord, conversando com o meu amigo Vitor Manuel a respeito de um evento que vai ter, que foi ideia dele, claro, o Vitor Manuel, que teve a ideia, que vai ter no grupo Comunidade Brasileira Super Mario Bros. X, e eu vou conversar com ele agora a respeito desse evento. Tudo bem, Vitor Manuel? Ótimo. E aí, pessoal? Eu sou o organizador do evento principal e o criador da ideia também. Sim, e do que se trata? Explica para o pessoal a respeito do evento. Sim, basicamente, as pessoas mandam as fases, aí os juízes que vai ser eu, o Henrique e também o... tem um outro que esqueceu o nome agora, não estou me recordando. Então, nós vamos ver o nível da sua fase, se a sua fase vai ser boa, ruim ou excelente, dependendo da criatividade. Assim, ninguém vai ganhar nada com isso, isso aqui é apenas para diversão, terimento, beleza? O evento começa quando o pessoal tem que mandar 10 fases, na verdade, nós temos que ter 10 fases no máximo, aí nós vamos dar duas semanas para o pessoal mandar mais fases para a gente. Sim. Nessas duas semanas, vai começar os levels customizados, com gráficos customizados, músicas customizadas, etc. Agora, não vai valer gráfico customizável e nem música customizável. Então, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. A primeira fase do evento vai ser apenas fases básicas criadas com o editor simples, sem ser customizadas e sem músicas customizadas também. Essa é a primeira fase. Tem um detalhe, a fase não pode ser troll e nem pode ser kaizo. Ah, sim. Beleza, não vale. Hard e polio, agora kaizo não. Uma fase comum, né? A dificuldade já é por vocês. Agora, botar kaizo e troll já não vai valer porque vai ser mais frustrante do que divertido. Sim. E a segunda fase você já vai poder fazer, enviar para vocês... Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Para customizar gráficos, música, som e efectos, que seria o som do polo do Mario, o som do quebrar bloco. E a galera que quer participar desse evento tem que enviar fases para quem? Ou para onde? Enviar para o grupo, né? Ligeiramente. Vocês vão deixar o link na descrição aí, o grupo. Vocês irão entrar no grupo. Alguma hora, algum ADM vai deixar vocês entrarem. Vocês têm que botar uma tag chamada Contest. Ah, Contest. E para o evento. E detalhe, tem que botar a versão SMBX e detalhe, tem que ser 1.4.3 para cima. Não iremos aceitar o 3.0, no caso. As versões antigas não vão ser aceitas. Apenas fases feitas da 1.4.3 para cima. Que nós vamos jogar, na verdade, o pack vai ser para 1.4. Porque é 1.4 além de ter resolvido alguns bugs, por exemplo, o bug do Carpado, o pulo giratório. Que o Mario parece que ele está com mais peso do que o normal na versão anterior. Que nessa versão agora o pulo Carpado é mais leve. E assim, vai ser melhor, né? Vai ter mais customização. Tanto que na 1.4.4 vai ter as asas para botar nos inimigos, para os inimigos seguirem o Mario. Vai ter um monte de coisa nova. Ah, sim. E o grupo lá se chama Super Mario Bros. X, Comunidade Brasileira. E o link vai estar na descrição do vídeo para você poder entrar lá e poder participar do evento. É só pedir para o pessoal, o pessoal já aceita você lá. Eu queria perguntar para você se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Tem mais alguma regra aí que vai valer ali nesse evento? O básico vai ser só não ter fase Cards e não ter fase Troll. Agora eu tenho que explicar como é que vai funcionar, como é que vai ser o pack. Vai passar a ser... No começo vai ser sem gráficos customizados e sem músicas customizadas. Depois vai ser com gráficos e com música customizada. Aí depois do tempo a gente vai fazer um Word. Eu e o Henrique talvez, né? Se faça. Um Word que vai dividir dois caminhos. Seria o caminho sem gráficos e o caminho com gráficos. Ah, entendi. E botam... E detalhe que eu esqueci de avisar na parte de você enviar a sua fase. Botem o nome na frente porque depois nós temos que botar o nome quando aparecer... Quando o ar chegar no Word e aparecer o nome em cima. Eu acho que isso não vai aparecer, mas se aparecer o... Vou ter que falar agora. Seria... Vamos dividir, na verdade, em três caminhos, né? Seria dos gráficos customizados, outros sem. E um dos piores levels, que seriam os levels mal feitos ou os que tem level design ruim, por exemplo. Que tem o que melhorar. Sim. No final de tudo isso vai ter um mundo, um overworld, com todas as fases escolhidas pelos administradores, né? Com três caminhos, né? Só que vai ter três caminhos, que vai ser um pela direita, outro pela esquerda e um em cima, que seria os dois caminhos se ligando. Ah, sim. E no final vocês vão disponibilizar esse overworld pra download? Praticamente sim, né? Porque não é só o grupo que vai jogar, todo mundo vai poder jogar se quiser. Ah, sim. E inclusive, talvez, esse pack seja pra vocês. Hum... Pra poder divulgar o pack pro pessoal baixar e jogar, se precisar ir pro grupo e baixar e jogar. Aham. Além de estar compartilhando o grupo pro pessoal que não conhece, vai ser melhor pra gente ainda, que vamos poder ter mais possibilidades de levels e tal. Inclusive, eu estou criando um pack de Mega Man. Talvez eu poste, talvez não, porque dá um trabalho gigante pra poder fazer esse pack. Eu tenho que modificar muita coisa dos inimigos pra poder ficar mais parecido possível com o Mega Man. Aham. E tem no grupo esse trailer, entre aspas, que eu botei. Ah, sim. O pessoal quiser acompanhar o seu projeto, o pessoal entra lá no grupo. Super Mario Bros. X Comunidade Brasileira, que eu repetindo o link vai estar na descrição do vídeo. Eu gostaria de agradecer ao Vitor, né? Que fez essa participação especial aqui no nosso canal. Por ter explicado a respeito do evento, desse projeto legal aí, de se ver e de se fazer também. Marcelo, eu queria te falar uma coisa, que não vai ser só esse pack. Ah. É pra uma vez que nós vamos fazer outro evento, do mesmo jeito, vamos botar Brasil Level Contest 2. Sim. E vamos continuar assim até ver onde dá, né? Até chegar na versão mais atual do SMBX, né? Ah, sim. É um evento que não para. É um projeto que não para. Assim que, tipo, que encher um, já começa outro. Nós vamos deixar um mês, né? Quando terminar tudo, aí nós vamos passar um mês. Aí no próximo mês nós iríamos fazer outros, entendeu? Ah, sim. Tem um prazo. Sim. E só, curiosidade, esse evento aqui que eu criei foi baseado num evento já existente que existe numa comunidade de hacks do Super Mario World, que seria todas as fases que o pessoal manda. Do mesmo jeito desse, a diferença que é da hack do Super Mario World, que é bem limitada diferente da Super Mario Bros. X. Então, então é isso. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido. Queria agradecer a participação especial do nosso amigo Vitor Manuel aí, que explicou certinho pra vocês. Caso vocês queiram saber mais a respeito, o link do contato dele do Facebook também vai estar na descrição. E também, lembrando que o link do grupo pra você entrar e participar desse evento vai estar também na descrição do vídeo, que é o Super Mario Bros. X Comunidade Brasileira. Ok? Qualquer dúvida, pergunte pra mim no grupo que eu irei responder. Isso mesmo. Isso mesmo. Galera, muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Obrigado pela paciência. Valeu, falou e tchau, tchau.